Eu me chamo DarkonusBR e hoje o vídeo é 5 coisas que uma criança faria no Minecraft. Número 1, quebraria diamante com a picareta de madeira. Finalmente a gente vamos minerar um pouco hoje, porque está um belo dia para sair e pegar diamante e ferro que eu encontrar na caverna. Já encontrei uma caverna aqui e diamante! Meu Deus, eu vou pegar aqui que eu quero fazer uma espada de diamante, quero ficar full diamante, vou conseguir um diamante. Tomara que doa o diamante e vamos pegar... Cadê o diamante, velho? Que jogo bugado, mano. Eu vou parar de jogar isso aqui, mano. Não dá não, mano. Dormiria com a porta aberta. Dia cansativo, eu vou dormir aqui, cara. Não aguento mais aqui minerar, mano. Oxi! O que é? O que aconteceu, mano? Meu Deus! Cairia em uma armadilha. Finalmente eu encontrei um templo. Agora eu vou entrar aqui nesse templo aqui. Eu vou ter cuidado, porque me falaram que tem um monte de armadilha nesse templo e eu não quero cair em nenhuma, cara. Eu não quero cair em nenhuma. Tem uma alavanca aqui, mas eu não sou trouxa. Eu não vou apertar ela não, né? Agora vamos indo aqui. Tem um negócio para disparar. Eu vou pisar aqui e vai disparar lá. Eu dei sorte que não disparou. Vamos pegar aqui os ouro. Meu Deus, quanto ouro. Vou ficar rico depois dessa, velho. Vou ficar rico. Vou ficar rico agora. Vou só para minha casa guardar os ouro no bairro. O que é isso, velho? Não, mano. Não acredito. Eu tenho uma armadilha, velho. Droga. Tentaria fazer uma amizade com o Kuiper. Um amigo. Eu vi um amigo ali, galera. Eu vou abraçar ele. Vamos fazer amizade, amigo. Eu estou tão solitário. Eu acho que ele não era amigo. Deixaria árvores flutuando. Peguei aqui minha picareta. Agora eu vou reconstruir essa minha casa. Porque da última vez o Kuiper pegou e quebrou ela, velho. Eu vou pegar aqui agora minha árvore. Eu estou pegando aqui. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir. Porque, infelizmente, o Kuiper explodiu minha casa. Eu vou pegar até outra árvore aqui já. Eu não acredito nisso, não, velho. Está banido o jogo.